Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como que passou a passagem de ano? Como que foi o seu final de ano? Natal, ano novo, comemorações, festa? Pra mim foi muito bom, passei na fazenda com a minha família, tanto natal como ano novo. Por isso fiquei um pouco sumida, mas eu já voltei, vim aqui pra trazer pra vocês o meu primeiro pedido do ano, que é do ciclo 1, nós aqui hoje estamos finalizando o ciclo 1 e eu já recebi os meus pedidos que eu passei no primeiro dia do ciclo. Então eu tenho materiais de apoio, que esse material de apoio eu não pago por ele, ele entra automático aí na minha página, porque eu sou uma líder de negócio, pra você que está chegando aqui agora, e eu sou uma líder de negócio, então eu recebo esses materiais de apoio pra mim trabalhar com as minhas consultoras. Então vem as revistas, pras consultoras que estão inativas, que não tem, e vem também os folhetos, a revistinha da consultoria, então vem bastante material. Então eu também, eu compro o Kit Flex, o Kit Flex, ele é as colônias, os produtos que vendem mais, alguns lançamentos, então esse aí eu compro com 60% de desconto. Eu fiz também mais um pedido aí, pra estar mostrando pra vocês, que é das promoções em batidas, então eu tenho três pedidos pra mostrar pra vocês, fiquem aí até o final, que eu sei que vocês vão amar. Pelo material de apoio, são duas caixas de revista, e mais uma outra caixa, que vem com a consultoria, os folhetos, o Espaço Natura do ciclo 2, e vem na capa aqui, o lançamento Luna Fascinante. Aqui na outra caixa, vem as amostras do Luna Fascinante, e a consultoria, e os folhetos pra busca criativa. Material de apoio é esse, meus amores, eles entram automático em minha página, eu não preciso passar esse pedido, ele é 50 pontos, e eu não pago por esse material. Esse é pra mim trabalhar o ciclo com as minhas consultoras. E aqui são mais dois pedidos, as caixinhas pequenas, que um é o Kit Flex, e o outro é o pedido, o pedido mínimo que eu fiz, das promoções em batidas. Então, vamos abrir aqui, e mostrar os detalhes pra vocês. Agora, o Kit Flex. São essas colônias, amostras, o estojo Crer para Ver, essa necessaire 70 pontos, a gente resgata, já vem automático na nossa caixa, e sacolinhas, que eu resgatei de 80 pontos. O Kit Flex são esses aqui, o Essencial U de masculino, o Essencial Tradicional Feminino, e o Natura Homem Tradicional, masculino. Esse é o segundo pedido, meus amores. São dois caiaques, pulso, que dá 50 pontos, como eu mostrei pra vocês. Esse aqui, é o Essencial U de, que está nas promoções em batidas. Uma sacola do Crer para Ver, deixa aqui, conferir. A revista do ciclo 3, a amostra, e a consultoria do ciclo 3. As oportunidades do ciclo 1, meus amores, pra você que já chegou no ciclo 1, pra nós aqui hoje é o último dia, não sei se você já está no ciclo 2, mas tem muita gente ainda no ciclo 19, que está finalizando agora, essa semana, o ciclo 19. Mas, esse aqui, é o estojo do Crer para Ver, que eu vou mostrar aqui pra vocês, detalhes desse estojo. Tecido sustentável, e 100% PET reciclado. Aqui tem um botão, que é de pressão, então, olha que lindo que é esse estojo. E é pra colocar o lápis, né? As menininhas aí, gostam de colocar um batom, pra ir pra escola, pra levar pra escola. E aqui tem zíper. Amei! O zíper é bem forte, e ela tem bastante espaço. Você que é consultora, que quer se destacar em Crer para Ver, estamos iniciando o ano. Quer iniciar o ano aí, e no final de 2020, você ser uma destaque em Crer para Ver, comece no ciclo 1, adicionando itens do Crer para Ver em seu pedido. Porque você pode ser uma destaque, se você é consultora a partir do nível bronze, você precisa fechar a partir de 70 pontos, pra você conseguir o lucro aí, conforme o seu nível de consultora. Então, muito bacana, vamos começar 2020 aí com tudo. Se você não conseguiu subir de nível no ano de 2019, agora 2020 você pode. Vai depender de você. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo grande, e fiquem todos com Deus. Tchau!